Estúdio Bom Dia era para unir as pessoas, sentindo a pura alegria e conexão, colocar as crianças em contato com a música. Era acessível à comunidade local e visitado por artistas internacionais. Era um lugar onde todos se encontraram, unidos e inspirados pela música. Em duas horas, tudo o que tinha construído em 15 anos, desapareceu diante dos meus olhos. O misturador analógico, guitarras, baixos, baterias, alto-falantes, microfones, tudo se foi. Mas o espírito permanece e isso não é o fim. O Estúdio Bom Dia vai se ressuscitar e continuaremos o trabalho de unir pessoas e construir pontes musicais. Isso não é sobre mim, é sobre todas as pessoas que vão se reunir no novo Estúdio Bom Dia. E para isso, preciso da sua ajuda. Juntos podemos fazer isso. Estamos juntos. Estúdio Bom Dia. Estúdio Bom Dia. Estúdio Bom Dia. Tchau.